Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Embora ainda esteja na disputa da fase de mata-mata da Copa do Nordeste nas próximas semanas, o esporte já vislumbra o próximo objetivo. A disputa da Série B Nesta competição, o principal objetivo do clube é alcançar o tão sonhado acesso à Série A. Para isso, o time rubro-negro está planejando uma mini-reformulação no elenco, dispensando jogadores que não fazem parte dos planos do treinador Mariano Souza e trazendo novas peças para reforçar o time, aproveitando a janela especial da CBF, onde poderá contratar jogadores livres no mercado ou que disputaram estaduais em 2024. Segundo o jornalista Roberto Nascimento, da TV Guararapes, a ideia de Mariano Souza e sua comissão técnica é contratar mais quatro reforços antes do início da Série B. O esporte está em busca de dois atacantes de beirada, um para cada lado do campo, para substituir Arthur Kaique, que está de saída para o Criciúma, e Pablo Diego, que está em negociações para ser emprestado. Recentemente, o nome do atacante Alano, do Goiás, foi cogitado, mas perdeu força devido à forte rejeição nas redes sociais. Além dos atacantes, o esporte também planeja contratar um primeiro volante mais um zagueiro destro, para competir por espaço na equipe. Um dos nomes que continua interessando ao esporte é o experiente David Braz, de 36 anos, que atualmente está fora dos planos do Fluminense. No entanto, o clube enfrenta a concorrência de outras equipes, incluindo times da Série A. É importante destacar que a janela especial de abril permanecerá aberta até o dia 19, coincidindo com o início da Série B. Após esse período, as contratações só serão possíveis durante a janela oficial, que vai de 10 de julho a 2 de setembro. E aí torcedor rubro-negro, você concorda com as posições buscadas pelo Leão, ou acha que o elenco ainda carece de mais peças foras procuradas para a disputa da Série B? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!